A CIDADE NO BRASIL Ô bebê, daqui a três dias vamos ter dinheiro para comprar um país. Tu és um ladrão. Não tens vergonha de ter roubado o desgraçado homem? E o que é que tu julgas que ela andou a fazer a vida toda, hã? Hoje é sexta-feira. Só na segunda-feira que eles vão andar por isso. Tenhas 24 horas para devolver o dinheiro. Senão tu e a puta morrem. Eu peço desculpa, o meu nome é Jorge. Jorge Estíveis. E o que é que o traz a este ermo que não media como este, Jorge? E as mulheres? Não o intimidam? Eu acho que depende... da mulher. Eu sei o que se passou ontem à noite. A minha filha contou-me. Ela sabe tudo. Ela quem? Cala-te! Vocês nunca ouviram falar da febre da cabana? A febre da cabana? Quando as pessoas enlouquecem ou estarem fechadas num sítio isolado e começam a matar-se umas às outras. Nesta casa... Nesta casa... Onde o diabo anda a trancar as portas... Eu sou a sacia-me embora. Isto é um sítio maldito. Passe embora. Não, não é? Eu sei o que é que é que é isso. Nem nós. Tchau, tchau. Tchau.